Beleza. Tá, vamos conversar com esse velho aí. Fala aí, pessoal! Beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E por que eu estou falando meio triste e meio assim? Porque hoje eu estou aqui para gravar Emily Wants to Play 2, por esse que é um jogo de terror dos fodas. E para quem acompanha o canal sabe que eu sou muito cagão para jogar jogos de terror. Então eu realmente já estou daquele jeito, mas o jogo saiu, a demo saiu. Eu queria jogar para ver e queria gravar para vocês. Eu sei que vocês gostam muito de ver eu me ferrando aqui no canal. Então vamos lá ver como está esse jogo aqui. Eu tenho certeza que eu vou morrer do coração, mas beleza. E antes de iniciar o vídeo, galera, para o pessoal que reclamou da qualidade dos vídeos anteriores, olha só a qualidade desse vídeo agora. Estou aqui no Lasse gravando. Essa câmera é muito boa, então eu acho que a facecam deve estar excelente. E o áudio, espero que eu também esteja melhor. Então para o pessoal que reclamou, já deixa o like aí, porque agora a qualidade eu sei que melhorou, beleza? Bom, vamos lá então aqui jogar o teaser e demo desse jogo. Ah, cara. Não quero nem ver o que me aguarda. Eu lembro que o primeiro jogo, eu cheguei a jogar no canal aqui. Meu Deus. Ok. Tá. A gente era o entregador de pizzas, né? Eu não sei se é continuação ou não. Nosso personagem está com sono, a gente tem que dormir. Beleza. Bom. Cara, foi uma festa bem louca, tá ligado? Olha o tanto de copo, mano. E obviamente pizza, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Acender aqui de boa. Dá para pegar alguma coisa? Uma faca? Uma faca seria interessante, não? Uma faca seria interessante. É, pena que não dá para pegar. Vamos acender o corredor? Não, 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 não. Ah, velho. Cara, é óbvio que vai dar merda subir ali, velho. É óbvio. Eu não preciso subir para saber, mano. Mas beleza. O único lugar que tem para subir aqui, vamos embora. Ah. Ok. Vamos salvo. Salvo, estamos salvo. Cara, por que tem tanta lata, velho? Para de pisar na lata. Meu Deus, cara. Olha essa... Mano. Parece aquele... Aquele bicho do Death Note, cara. Mano, quem tem esses quadros em casa? Tá entendendo? Tem que ser muito louco. Sério. Mas beleza. Ele está falando que ele tem que ir para a cama. Tem que achar a cama dele agora. Eu acho que é aqui, né? Tá. Tá. Ele está falando que realmente ele precisa dormir. Vamos deitar. Yes. Minha cama. Beleza. Bom, galera. Até então, estamos tranquilos, velho. Sem sustos. O som do reloginho é... É óbvio que vai dar merda, né, mano? É claro que tinha que ser às três da manhã, tá ligado? É claro, é claro. É claro. Tinha que ser às três da manhã. Para quem vê filme de terror sabe que... Às três da manhã é a hora que fode tudo. Ok. A gente tem que tomar um banho antes de ir para o trabalho. Nossa, que quarto sujo, velho. Que porra... É essa aqui, velho. Mano. Parece um ET, cara. Quem que tem isso no quarto? Não é possível que esse cara, tipo, seja normal, entendeu? Ou é um boneco, sei lá, mano. Que merda. Acende aí. Que cara do... Ai! Tá tranquilo, tá tranquilo. É o banheiro, né? Tomar um banho. Meu Deus. Ai! Tá, vamos tomar um banho. Cara, todo filme de terror tem que ter aquela caixinha de música, tá ligado? Eu nunca teria uma daquela em casa. Nunca. Não consigo mexer nada. E ele tá tomando um banho de boa. Aqui, aqui, a chave do seu carro. Yes! Cara, ele tomou um banho ali, fez o... Ele fez um barulhinho de... Não, 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 não. Meu Deus, cara. Cara, aquela p*** sumiu. Aquele cara que tava aqui sumiu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Acende a luz, velho. Por que eu tô com a luz apagada? Eu sou muito burro. Tá, então, aquele bicho do carro-piroto sumiu. A gente... Tem que sair agora, por que pegamos a chave do carro. Eu não vi se ele falou mais alguma coisa. Meu Deus. Vamos lá, vou entrar ali. É sério, velho? Que eu vou ter que falar com esse cara, na moral. Meu... Nem a pau que eu vou... Falar com esse maluco aí. Esse palhaço tinha no primeiro jogo, cara. Tinha esse palhaço no primeiro jogo. Tenho certeza. Tinha ele e a boneca, né? Óbvio. Tá, a gente tem que lavar a louça agora. Vamos lá. Mama? Aqui o boneco, velho. Ele também tava no primeiro jogo. Vamos lavar a louça. Vamos seguir aqui o padrão. O que ele tá falando. Ó, até agora tá tranquilo, galera. Algum susto ou outro, mas... Ela não apareceu. Cara, quem lava a louça às três e quinze da manhã, velho? Mas de boa. É que ele acordou esse horário pra trabalhar. Ai, cadê a luz, velho? Que agonia, cara. Certeza que eu vou me ferrar. Certeza. Caralho, eu não tenho condição, velho. Na moral, cara. Era um pesadelo, velho. Não. Não, cara. Não, isso tá errado. Isso tá errado. Isso tá errado. Que jogo de escra... Caralho, velho. Calma. Não, não. Para aí. Tá. Não, não, não. Calma. Não é possível, velho. Era um pesadelo ou eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tenho que falar com o velho antes? Porque eu fugi dele. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que falar com aquele velho. E aí depois eu lavo a louça. Porque eu fui lavar a louça e eu me ferrei. Mano, que susto, galera. Que susto. Meu Deus, velho. Esses jogos de jump scare, cara, é... Nossa, é foda. Eu passo mal com isso. Sério. Ah, ok. Cadê a chave do meu carro? Beleza. Eu não sei, cara. Era pra estar aqui em cima, não? Porque a lógica era você ter dado um cagão e deixado a chave ali. Mas de boa. Meu Deus, cadê a chave dele? Vamos estar no quarto. E a luz aí? Não, cara. Cadê a chave? Aquele capetinho que tava aqui... Sumiu também. Cara, que barulho é esse? Jogar no fone é muito complicado. Porque você escuta, tipo, como se estivesse realmente do seu lado, sabe? A chave tá aqui, ó. Beleza. Tá, vamos conversar com esse velho aí. Hã? 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 Meu Deus, cara. Caralho, eu fui dar uma zoada nele. Na moral. Que isso? Ai! O quadro idiota. Mano, parece o Bowser. O cara rindo, velho. Trancada. Beleza. Vamos lá salvar. Salvar não. Salvar o quê, cara? Vamos lavar a luz. Mano do céu, velho. Mama o cacete, velho. Mama o cacete, mano. Vamos falar o que você vai mamar. Mentira, galera. Tá, vamos lavar a luz. E se eu tomar outro susto daquele, velho? Eu vou me ferrar de novo, cara. Tenho certeza. Quem lava a luz de madrugada, cara? Luz apagada. Isso não existe, cara. Ah. Agora é verdade. Ok. Temos que sair pra trabalhar agora. Mano, eu já vou me preparar, tá ligado? O palhacinho deu risada. Ah! É ela, é ela! Acerte! Eu não posso deixar a luz apagada. Não! Não! A luz! Meu Deus do céu! A luz! Não, 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 não! Não! Mano! Para, para, para. Não dá, caras. Não dá, não dá. Não dá. Meu coração já tá acelerado. Mano, sério. Eu tô passando mal, velho. Eu tenho uma fucking lanterna agora? É sério isso? Pô, agora eu tenho uma lanterna, cara. Eu já tô passando mal, guys. Não, é... É real. Meu coração tá acelerado, cara. Tá, eu tenho uma lanterna agora, então eu sou poderoso. De novo. A gente tem que achar. Eu vou guardar a lanterna por causa da bateria. Mano, aqui a chave. Ok. Eu vou encarar esse velho. Já sumiu. Com medo, né, lixão? Beleza. Eu sei. Pó ri, pó ri. Pode ri. Tá aí, né? Tá, vamos lavar a louça de novo. Eu nem sei se eu tô fazendo... Bom, eu tô fazendo o que o personagem tá mandando. E novamente, né, quem lava a louça às três da manhã, com a luz apagada... Ai, galera. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos sair. Ó, ela não tá aqui agora, galera. Acende a luz, velho. Eu vou tentar chegar na porta. Apagou, apagou. Acende, acende. Meu Deus, deu pau. Deu pau! Não, 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 não. Abre, abre. Ai! Sai! Sai! Acende, acende, acende. Deu pau na luz! Mano. Será que é ali? Será que é ali? Galera! Guys! Tem que ter a chave! Cadê, cadê? Meu Deus do céu. Mentira, cara. Tá, eu vou tentar... Meu Deus. Eu vou tentar... Ligar a luz lá. Voltou, voltou, voltou. Beleza. Mano, para com isso, velho. É, eu vou tentar achar a chave aqui, mas acho que não vai dar muito certo, não. Ah! Não, chega. Não dá, velho. Não dá. Não dá, não dá, galera. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu não consigo mais, mano. Eu sei, eu pesadelo, não dá. Então é o seguinte. Não, não. E eu arreguei, arreguei, arreguei. E vou parar o vídeo por aqui. Porque não dá, cara. Eu já tô com o coração assim, ó. Pá, 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 pá. Não tenho condições. Então, se vocês quiserem ver, eu tentando terminar. Olha, eu tô até rouco. Se vocês quiserem ver, eu tentando terminar essa demo aqui, cara. Deixa aí no campo dos comentários. Coluce arregão. Termina essa demo. Porque, olha, eu não tenho condições. Sério. Não dá, cara. Eu não consigo. Olha, meu coração tá muito acelerado. É sério, Lassi. Tá muito acelerado, velho. Tô passando mal. Então, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque eu não tenho condições. Então, se você quiser ver eu jogando mais desse jogo. Deixa aí no campo dos comentários. Beleza? Perdi até a voz. Então é isso aí, guys. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E sia. Mano, não tenho condições, velho. Não dá, não, velho. Não, não tô zoando, cara. Eu passo mal, mano. Eu tô podre. Arregui, arregui, arregui.